No meio da rua, uma cratera se abriu. A força da água do córrego que passa por baixo da rua José Martins de Brito é tão forte que derrubou parte do asfalto. A via liga duas importantes avenidas em Anápolis, a Pedro Ludovico e a Brasil. O perigo aqui é muito evidente, além do desconforto. Desconforto pra mim, pra esse morador aqui da riberia, porque durante o período de chuva, o deslumbe aqui tudo. O problema é antigo, segundo os moradores. A rua foi interditada várias vezes, mas pedestres e veículos ainda passam pelo local. No último dia 9, um homem de 51 anos morreu depois de cair com o carro na cratera. O asfalto cedeu ainda mais e a rua recebeu um reforço nos bloqueios. Enquanto uma obra definitiva não é feita, o perigo continua. Só começar os tempos da chuva, a gente começa a ter problema. E agora já tá tendo, já tá na seca e já tá acontecendo esse negócio dos carros caindo aí mesmo. Agora a gente tá aqui numa rua que é transversal à Avenida José Martins de Brito, onde tem toda aquela erosão. Só pra vocês saberem o tamanho aí desse problema. Passa um córrego aqui por baixo e quem mora nessa rua, na rua Ana Flávia Sabag, aqui no Parque das Primaveras, também enfrenta problemas, como os moradores dessa casa aqui. Seu Mauro mora aqui e tem um problema enorme por causa dessa ponte, né? Tem há muitos anos. Depois que eles arrumaram a ponte aí, e antes que não tinha a ponte, aí não tinha esse problema. Depois que eles pegaram e fizeram essa ponte aí com as manilhas, aí começou os problemas a largar e cada dia que passa tá piorando mais. Aí aqui em casa o jeito que é aí, ó, a altura que é, tá entrando água e nós estamos sofrendo um tempo de perder a casa. Isso aqui tudo é escriturado. E o problema da sua casa, por exemplo, é que aqui entra água mesmo, não só no quintal, né? Dentro de casa, aqui em cima todinha. É por causa da ponte aí, né? Porque as manilhas não suportam esse tanto d'água. Tô entrando aqui agora na casa do seu Mauro, ele mora com a mãe dele, a dona Maria Holanda, e vai conversar aqui com a gente. Só pra vocês terem uma ideia que, da altura, a água sobe tudo isso e acaba invadindo aqui a sua casa, dona Maria? Invade tudo. Acaba aqui, vira um mar aqui dentro. Então não garante ficar. Tem que sair todo mundo daqui. A senhora já perdeu o que? Móveis na sua casa? Perdi, perdi meu guarda-roupa, tô pondo a roupa na caminha lá dentro do quarto, perdi meu trem. Meu menino que mora em cortado, pregado na nossa casa, que perdeu tudo. Quando chove, não durma a noite, sabe? Passa a noite toda acordada com medo. Tá choventado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.